Atenção, se Jesus mora em seu coração, quero ver você batendo palmas Oh, 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 oh Se Jesus mora em seu coração, se Jesus mora em seu coração, ouça agora com a atenção Se Jesus mora em seu coração, quero ver você batirar Oh, 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 oh Se Jesus mora em seu coração, se Jesus mora em seu coração, ouça agora com a atenção Se Jesus mora em seu coração, quero ver você batendo palmas Oh, 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 oh Jesus mora em seu coração Jesus mora em seu coração Ouça agora com atenção Se Jesus mora em seu coração Que Deus ele a minha caminhada Oh, 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 oh Se Jesus vai em seu coração Você encarga numa tensão Se Jesus vai em seu coração Quero ver você morrer Oh, Jesus encarga numa tensão Jesus encarga numa tensão Se Jesus entra na tensão Se Jesus tsunami em seu coração Quero ver você morrer Se Jesus mora em seu coração Quero ver você virar esta água Oh, oh, oh Jesus mora em seu coração Oh, oh, oh Jesus mora em seu coração